Por não temer o medo de amar Nasci forte como um raio de sol Ilumina e nobrece a manhã Junto à brisa do mar E sonha com um pandeiro e um violão E a sua voz na canção Força felina em forma de flor Marca sua pele sem causar tanta dor A doce, a real ilusão Eu me deixo levar Por sonhos guardados no meu coração Sem uma ponta de razão Eu queria te falar da emoção Dessas coisas que o tempo dirá A solução pras nossas fantasias Deixa o meu samba sambar Com a vida na palma da mão Eu queria te falar da emoção Dessas coisas que o tempo dirá A solução pras nossas fantasias Deixa o meu samba sambar Com a vida na palma da mão Não sei se não me lembro Vem me lembro E aí Vem me lembro Vem me lembro Tchau, tchau Eu queria te falar da emoção Dessas coisas que o tempo dirá A solução pras nossas fantasias Deixo meu samba sambar Com a vida na palma da mão Eu queria te falar da emoção Dessas coisas que o tempo dirá A solução pras nossas fantasias Deixo meu samba sambar Com a vida na palma da mão 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 Com a vida 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 na palma da mão